Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Natália e eu estou aqui hoje para a gente falar sobre a estrutura óssea do nosso corpo e como considerá-la durante o ato de cantar. No vídeo passado, nós falamos um pouco sobre o externo e hoje nós vamos falar sobre as clavículas, ou esses ossos aqui em cima, né? O osso da saboneteira, que muita gente, por não considerar a existência desses ossos, às vezes canta fazendo assim ou faz esse movimento aqui com o pescoço na hora de cantar. Então, como a gente considera estes ossos? Então, vamos lá. Se você for procurar no Google esse osso chamado clavícula, né? Ou eles chamam também de cintura escapular, você vai ter uma série de descrições e uma delas deixa a gente um pouco confuso, porque fala que a clavícula é um osso em S. E aí a gente olha e fala, uai, cadê o S, né? Tipo, onde está? Então, eu vou mostrar para vocês onde está o S. Olha lá, que legal. E aí vocês vão ver o S? Olha lá. Entende por que o S? Olha lá. Entende por que o S? Um é S e outro S aqui. Certo? Então, esse é o S, tá? O osso em S. Por que esse osso é tão importante para a gente, cantor, conhecer, saber mais? Porque ele está ligado ao externo. Ele tem uma inserção aqui no externo, tá bom? O que significa que se eu tiver com o meu osso externo afundado para dentro e o ombro para fora, né? Quando a gente está assim, ó, fazendo esse movimento, se eu tiver com ele abaixado, a minha clavícula, esse osso, vai atrapalhar o funcionamento dos músculos intrínsecos da laringe. Vai trazer uma tensão que às vezes a gente nem percebe, mas que ela está aqui nesse osso. Outra coisa importante da gente saber sobre esse osso é que ele é ligado, né? Ao osso externo, do ponto de vista da frente do corpo. E ele é ligado aqui atrás às escápulas, a parte de trás do nosso corpo, ok? Na próxima aula, eu vou falar um pouco sobre as escápulas. Mas, pra gente agora, nessa aula de clavícula, e a gente chama isso aqui de cintura escapular. Por que cintura? Então, nós temos a nossa cintura aqui embaixo, na altura do umbigo, e nós temos uma outra cintura aqui, chamada cintura escapular. É importante esse termo, porque o termo cintura escapular entende que a gente não pode fazer determinados movimentos como pender para o lado, ou pender para o outro, ou pender para trás, ou para frente. A gente, a cintura escapular precisa estar tão alinhada à sua cintura normal, digamos assim, porque senão o fluxo do ar também não vai acontecer. Então, por hoje, é isso que eu tinha para falar sobre a cintura escapular, ou a clavícula, ou esse osso em S. Então, eu vou fazer isso aqui. Então, eu vou fazer isso aqui. E aí